um PLR você acha que um PLR que vende muito é aquele que faz só o tráfego direto ou aquele que cria uma estrutura que 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 é esse estrutura mapear o lead pô o lead bateu na página de vendas não passou para o checkout que que tá acontecendo aí o lead bateu no checkout e não comprou será que eu fizer um anúncio para essas pessoas que bateram no checkout com e não compraram dando algum gatilho para aquela de urgência para que ela não perca sua oportunidade eu faturaria mais com certeza então tem gente que só pensa no no básico do muito básico o que que é o muito básico é o não é o todo é o pedaço que que é o pedaço é fazer um tráfego direto para a página de vendas show você pode até vender mas eu acho que o gargalo tem um gargalo bem grande ali nas pessoas que vão lá e não compra na pessoa que gera o boleto não paga às vezes a pessoa que gera o boleto não paga se você mandar um whatsapp para aquela pessoa dando um um bônus para ela ouvir que você gerou o boleto eu tenho certeza que você aumentaria sozinha ou não aumentaria cara eu tenho inclusive eu passei isso para mentorados de outras turmas né uma estratégia de conversão de boleto que todo mundo fala né que eu uso e assiste até já passei por um monte de gente e aumentou a conversão isso é fato qual que é a estratégia todo mundo que gera um boleto do seu produto você antes do pagamento do boleto desse produto você vai entrar em contato com esse link é o que a galera do mercado digital não faz a maioria quer fazer o tráfego direto e que se dane se está pagando boleto ou não o primeiro passo é aumentar a conversão de boletos a pessoa gerou um boleto dentro das primeiras 24 horas você deve entrar em contato mas não para cobrar o boleto e sim para bonificar ela com algum com alguma coisa vou dar um exemplo você vende um produto de emagrecimento pode ser ele um ebook ou pode ser um produto físico a dona maria emitir um boleto desse produto de emagrecimento você vai dentro das primeiras 24 horas entrar em contato com a dona maria e vai mandar para ela um bônus que pode ser um ebook por como acabar com a celulite complemento do conteúdo que ela tem um complemento do complemento do produto principal que ela comprou por exemplo é diminua até 80 por cento das suas estrias tem relação com emagrecimento você vai entrar com a dona maria vai falar assim dona maria a senhora gerou ó primeiramente a senhora comprou o nosso produto x emagrecedor eu tô entrando em contato com a senhora para te dar parabéns primeiro ponto ela não comprou ela gerou parabéns é legal exato ela não comprou ela gerou um boleto com isso quando você entra em contato e dá os parabéns pela compra ela já se sente dona do produto mesmo que o boleto não tenha sido pago isso tudo é gatilho mental e é ilegal você parabenizou ela pela compra do produto ela tá com o boleto impresso e não tá pago segundo ponto dona maria a senhora acaba de ganhar um bônus dona maria a senhora acaba de ganhar dois bônus o primeiro bônus eu acabei de enviar para o seu e-mail e posso encaminhar agora uma cópia para o seu whatsapp é um pdf um livro digital onde a senhora vai aprender ali como acabar como diminuir as suas estrias tá será comprou um produto de emagrecimento eu acredito vai ficar muito mais bonita se conseguir também alinhar a utilização com esse segundo produto é de graça esse produto custa 197 reais mas a senhora nossa cliente número 1000 e tá ganhando de graça esse produto aqui boa beleza pum dispara o e-book no e-mail dela e entrega via whatsapp a senhora pode confirmar para mim só se a senhora já recebeu ela vai falar ai meu filho acabei de receber acabei de ver no e-mail o e-book tá aqui legal criei um relacionamento aí vai falar assim dona maria isso sua equipe de conversão lá tá ou você mesmo você vai conversando agora tem que fazer tudo quer dizer a galera pensa não vou fazer não vou fazer isso aí porque você faz isso aí porque você tem uma equipe de conversão pode ser você não vai trabalhar não você vai falar assim ó dona maria eu tenho um outro presente para a senhora esse e-book e-book e esse segundo e-book ele pode acelerar em até três vezes o resultado do primeiro produto que a senhora comprou vamos fazer o seguinte eu preciso encaminhar esse meio para a senhora só que eu não consigo porque eu preciso anexar o comprovante pagamento do seu boleto acabou filho morreu morreu e a pessoa vai comprar feliz ela vai ficar doida para receber o segundo e-book e detalhe a maioria das pessoas pagam porque você quando você cresce relacionamento e bonifica as pessoas mesmas elas não tendo pago o boleto você cria um negócio chamado reciprocidade então a dona maria ela recebeu um e-book que você falou que custa 197 reais de graça ela vai ficar com vergonha de não pagar o boleto do produto que ela só aí já seria uma puta estratégia já só que aí você tá dando mais um paulado na cabeça dá mais uma paulada falando eu tenho mais um e-book mas eu preciso anexar o comprovante pagamento a dona maria vai falar assim pra você meu filho só um minutinho que eu vou lá na lotérica agora e daqui a pouco te manda foto pronto você matou você gerou o relacionamento bonificou o lead bonificou ela vai ficar com vergonha de não pagar o boleto de um produto que ela precisa que ela quis porque você não foi lá e amarrou ela para comprar o produto ela emite o boleto que ela quis então ela só precisa de um incentivo para efetuar o pagamento desse boleto coisa que a maioria da galera do mercado não faz porque boleto é dinheiro na mesa cara ninguém imprime um boleto sem vontade de comprar hoje acordei com a vontade de gerar um boleto as pessoas têm normalmente dor de barriga ela emite um boleto e de barriga no dia seguinte porque por questão de prioridade ela vai colocar na ponta do lápis aquele produto que ela imprimiu aquele boleto é prioridade para vale a pena apagar aquele boleto você entendeu e quando você entra em contato nas primeiras 24 horas você não dá margem para erro você vai fazer o que é prioridade para ela receber aquele segundo bônus e por questão de reciprocidade ela vai acabar pagando primeiro o boleto porque você já deu um bônus para ela você já deu dinheiro para ela sacou exatamente o bônus é dinheiro você podia estar vendendo para ela que ela siga no produto e outro detalhe que é bom ressaltar para a gente finalizar esses assuntos de bonificação isso aqui que o sanchão está entregando para vocês velho ele poderia cobrar muito bem caro na verdade ele cobra caro por isso eu cobro caro e assim você pode fazer isso como afiliado você pode fazer isso como um produtor ser afiliado de um produto de renda extra aí o joaquim só os nomes né o joaquim o joanivaldo o joanivaldo imprimiu um boleto de um curso de renda extra e aí você fez vendeu lá e o joanivaldo não pagou ainda que você pode fazer você vai lá no canva e cria um ebook cara isso é de graça quanto custa você criar um ebook cidade bônus nada nada você cria um ebook pro joanivaldo e fala para ele joanivaldo tá aqui o ebook isso aqui é um bônus tá sempre mil eu vi que você adquiriu lá o produto renda extra não sei o que das quantas alguma coisa milionária alguma coisa milionária que todo mundo é milionário alguma coisa milionário e o senhor acabou de ganhar aqui um bônus tá esse bônus aqui ele é vendido separadamente por R$197 mas como o senhor é o nosso cliente número mil grava isso aí o número mil a estratégia número mil bota aí ó como o senhor é nosso grande número mil primeiro ponto ó quando você fala para o cara que ele é o cliente número mil o que que você cria nele um sentimento de de pedestal em número 1 de exato importante você colocou um sentimento de ser especial porra eu sou cliente número mil parada em que parada em e aí você bonifica ele com o ebook que você falou que é vendido separadamente ele já sentiu importante e agora ele vai sentir grato que ele nem pagou o boleto ele vai falar porra olha a confiança dessa empresa olha a confiança desse cara olha a confiança dessa dessa mulher credibilidade credibilidade eu passei confiança ela me deu produto de graça aí ela vai falar assim se eu não pagar esse ebook agora esse eu não pagar agora esse boleto que eu imprimi meu eu sou um bosta eu posso pagar se eu não pagar eu sou um bosta e aí você ainda vem com a marretada trelando que tem um segundo produto que só pode ser liberado esse segundo produto com anexo do comprovante pagamento não tem como não pode até usar ainda escassez o cliente mil você tá ganhando esse ebook no segundo ebook né e você enviando comprovante de book ainda hoje eu vou te dar esse outro ebook aqui que é o o acrescentar na estratégia no ebook mais caro lá no disse então você pode fazer isso como produtor você pode fazer isso como afiliado cara não tem como você não aumentar a conversão de boleto eu vejo direto a galera falando nas minhas caixinhas de perguntar como é que faz comentar a conversão de boleto e tal é que eu fico preguiça de responder isso aí que é longo né você viu que é um porra é da tri é 15 segundos histórias ficar ficar 30 histórias para explicar isso é mais o bom que tu fala nessa essa estratégia você pode cortar essa parte botar dentro do curso que a gente já gravou a aula já se antecipou em grava é uma aula de conversão de boleto e isso aumenta a conversão de boleto e dá para usar agora muito também que é a conversão de pix né tem muito pix gerado então já dá a mesma estratégia boleto e pix é o mesmo problema coisa pessoa gerou pix ela tem que ter o trabalho de pagar ainda né é mas ela tem que ter o trabalho de abrir o banco e pagar então dentro das primeiras 24 horas você faz o contato com o lead e usa a mesma estratégia